Olá, vamos falar de investimentos, só que hoje ao invés de analisar alguma empresa, nós vamos trazer aqui mais algumas informações para que possamos entender, no processo de análise da empresa, alguns cuidados que nós devemos ter em relação às empresas, até atendendo aqui a solicitação dos nossos inscritos para trazer conteúdos até mais específicos. Hoje nós vamos trazer um conteúdo falando sobre endividamento. E dentro desse conteúdo sobre endividamento, vamos falar aqui a respeito das razões do endividamento, os cuidados que temos que ter com o endividamento e também vamos abordar uma coisa chamada alavancagem financeira, que a alavancagem financeira vai nos mostrar por que uma empresa opta por fazer investimentos para alavancar os seus resultados e para alavancar os resultados dos seus acionistas. E na sequência também vamos entender um pouquinho sobre aqueles conceitos de dívida bruta, dívida líquida, e daí na sequência também alguns indicadores fundamentalistas da dívida líquida em relação ao patrimônio líquido, dívida líquida em relação ao EBIT, e aí nós vamos entender um pouquinho mais desses conceitos aqui. Mas então vamos por etapas aqui. Quem solicitou esse conteúdo aqui foi meu amigo Marcelo Farias, a quem eu mando um grande abraço, agradeço imensamente a sua sugestão aí, Marcelo. Inclusive daí todos esses itens que a gente vai abordar aqui, caso você também queira aprender mais detalhadamente, nós temos os nossos cursos. Inclusive, agora no começo de agosto estaremos realizando um curso sobre valuation, vamos tratar tudo a respeito do valuation, como que você faz para avaliar uma empresa e consequentemente para avaliar uma ação, para saber se uma ação é cara ou barata no determinado momento, abordando inclusive a questão do fluxo de caixa descontado, como que a gente projeta o futuro de uma empresa e também trazendo aqui a avaliação por múltiplos e também a avaliação do valor intrínseco baseado em Graham. Então nós vamos ter todo esse conteúdo online no começo de agosto. São três horas de aula que a gente vai estar aqui ao vivo, presencial, porém à distância. E será um prazer ter vocês conosco também. Caso queira aprender, caso queiram aprender sobre todos esses conceitos e como que funciona o valuation, manda uma mensagem aqui nesse WhatsApp, que daí a gente já deixa uma vaga reservada para você, para que você possa também participar desse encontro que estaremos realizando no começo de agosto. Aí o custo apenas R$40,00, apenas R$40,00 para três horas de curso sobre valuation. Mas vamos tratar então nesse encontro de hoje aqui a respeito do endividamento. Bom, em primeiro lugar, uma das coisas que a gente sempre observa é que assim, ah, que é perigoso uma empresa estar endividada, essa questão do endividamento é muito perigoso. depende, depende muito de cada empresa, depende muito de como que essa dívida é construída e com a rentabilidade, com o retorno que ela proporciona. Em primeiro lugar, por que uma empresa pega endividamento? Por que uma empresa busca capital de terceiros? O primeiro passo, naturalmente, é para alavancar o crescimento da empresa. Então nós vemos que tem oportunidade no mercado para o crescimento da empresa e que nos falta recursos para poder investir, para buscar essas oportunidades, é conseguir os resultados decorrentes dessa oportunidade. Então nós buscamos financiamentos de fora para investir, para buscar esse retorno. Primeiro passo. Segundo passo, também, que as empresas usam os empréstimos e financiamentos para reforçar o seu capital de dinheiro, para ter recursos para fazer a sua movimentação. terceiro passo, também, para fazer investimentos sem comprometer o capital de dinheiro. Quer dizer, eu vou fazer investimentos, comprar máquinas, equipamentos, ou até mesmo adquirir uma outra empresa, alguma coisa nesse sentido, mas só que sem comprometer o caixa da empresa, deixar no caixa como fôlego para que a empresa possa também crescer. E aí também temos uma outra situação que a empresa busca financiamentos porque há uma necessidade, porque a empresa está passando por problemas financeiros e aí ela, por uma necessidade, ela tem que buscar esses empréstimos e financiamentos. Então ela se endivida porque ela não está numa situação econômica e financeira muito confortável. Então são as razões que levam uma empresa a buscar esses empréstimos e financiamentos. E aí esses empréstimos e financiamentos e todo o endividamento da empresa, a gente vai dividir em dois, como nos balanços nós sempre apresentamos lá, onde nós temos os passivos de funcionamento, que é o passivo circulante ou operacional, que são as dívidas decorrentes da operação da empresa, como, por exemplo, fornecedores. É uma dívida que, ao invés de comprar à vista, o fornecedor me dá prazo. Então eu prefiro comprar a prazo, sem sacrificar o meu caixa. Então aí nós temos uma dívida com fornecedores. Temos também salários e encargos a pagar. Por quê? Nem sempre nós pagamos o salário no dia 31, no dia 30. Geralmente nós pagamos até o dia 5 do mês subsequente. Então esse salário e esses encargos, eles ficam como uma dívida a ser paga no mês seguinte. Então uma dívida de curto prazo. Também temos as dívidas fiscais, IPI, ICMS, COFINS, PIS, que são referentes à venda desse mês, que serão pagas no mês seguinte. Então eles aparecem lá como dívida. E entre outros ali, também, adiantamento de clientes. Temos ali também os dividendos, juros sobre capital próprio a pagar e tudo mais, que são dívidas de funcionamento. E aí nós vamos ter as dívidas de financiamento. As dívidas de financiamento é quando nós buscamos recursos para financiar a operação. Buscando empréstimos e financiamentos de curto prazo ou empréstimos e financiamentos de longo prazo. Então entendendo bem esses conceitos aqui do endividamento, agora nós vamos ver, na prática, como que funciona toda essa questão do endividamento. Bem, então para que possamos entender essa questão do endividamento, vamos começar aqui pegando o balanço da empresa. Então o balanço da empresa sempre é dividido em dois grupos, ativo e passivo. Ativo são todos os bens e direitos que estão dentro do patrimônio da empresa, separados em ativo circulante, capital de giro, e o ativo não circulante, que é um capital fixo. Temos aqui um valor a receber a longo prazo, as imobilizações, máquinas, equipamentos, toda a estrutura física de funcionamento da empresa. E o intangível, que são os bens e natureza incorpórea, porém com valor econômico, geralmente ágil nas aquisições, marcas, patentes, pontos comerciais, enfim, mais concessões, no caso de empresas do setor de energia. E essa parte de passivo são todas as dívidas que a empresa tem, passivo circulante e dívidas de curto prazo, passivo não circulante e dívidas de longo prazo, e o patrimônio líquido, que é o capital próprio da empresa. Por que ele é o capital próprio da empresa? Porque se nós temos aqui um patrimônio total de 5 milhões, devemos 2 e 100 para pagar no curto prazo, mais 900 para pagar no longo prazo, então 5 milhões menos 3, sobra 2. Esse 2 é o capital próprio da empresa. Então, entendido aqui, o ativo e o passivo da empresa. Ao olharmos o passivo, nós vamos ter, então, as dívidas de curto prazo separadas em operacional, operacional, como a gente já citou, e nesse operacional, nós estamos colocando aqui como fornecedores e outras obrigações, que são salários e encargos a pagar, e aí separo também aqui como financeiro, que são os empréstimos e financiamentos de curto prazo, e no passivo não circulante, empréstimos e financiamentos de longo prazo. Então, está aqui o passivo circulante financeiro e o passivo não circulante, que é todo ele também como financeiro. Vamos olhar agora uma DRE da empresa, a demonstração de resultados. A demonstração de resultados é formada da seguinte maneira. Ela começa com o que a empresa gera de receita de venda dos seus produtos, dos seus serviços, menos o custo para poder fazer essa venda, o custo da matéria-prima, da mão de obra, gastos gerais de fabricação, ou o custo da mercadoria que vai ser vendida, ou o custo de serviço que será prestado, sobrando, então, o lucro bruto. Aí lá tem todas as despesas operacionais, salário do pessoal, aluguel, luz, água, frete, sobrevenda, material de escritório, despesas com comunicação e tudo mais, que são as despesas operacionais, e sobra um lucro operacional. Aí nós temos aqui as despesas financeiras, que são juros pagos, juros sobre empréstimos, juros sobre financiamentos, variações cambiais que possam ter e tudo mais, e sobra um lucro antes dos impostos. Aí vai ter os impostos sobre o lucro, que aqui no Brasil é 15% de IRPJ, mais 10% de adicional de CRPJ, quando o lucro passa de R$ 20 mil por mês, e temos também a CSL, que dá 9% sobre esse resultado, sobrando, então, o lucro líquido de exercício. Pois bem, então já olhamos aqui o ativo, já olhamos o passivo e olhamos o resultado. Para que possamos entender agora a questão desse endividamento, se ele é bom ou se ele é ruim, em primeiro lugar, nós vamos calcular aqui uma coisa chamada rentabilidade do ativo. E a rentabilidade do ativo, nós vamos pegar o lucro da operação. O lucro da operação, visto aqui pela DR, lucro operacional, R$ 1.300.000. O que que contempla nesse lucro operacional? O que a empresa vendeu menos o que custou, o que ela vendeu, sobra o lucro bruto, menos a despesa de funcionamento da empresa, é o lucro da operação. E esse lucro da operação aqui, ele é chamado de EBIT. EBIT. Então é o lucro antes dos impostos e antes dos juros. A diferença dele para o EBIT, daqui no EBIT nós teremos que excluir, ou aumentar nesse valor aqui, a depreciação, que estaria lançada na despesa operacional ou no CPV. Então nós temos aqui o EBIT, R$ 1.300.000. Então o lucro da operação é R$ 1.300.000. Agora, há de se entender o seguinte, que se a empresa não tivesse empréstimos e financiamentos, ela não teria despesa financeira. E aí, consequentemente, o lucro antes dos impostos seria R$ 1.300.000. E aí, qual seria o imposto que a empresa pagaria? Então ela pagaria um imposto bem maior. O fato dela ter um EBIT de R$ 1.300.000, ensejaria num imposto de 34%, como é a alíquota que está sendo paga atualmente, de R$ 442.000. Então, na verdade, o lucro da operação seria esse R$ 1.300.000 do EBIT, do lucro operacional, menos os impostos. Então o que sobraria para a empresa, de fato, decorrente da sua atividade? R$ 858.000. Isso é o ganho que a empresa teria. Qual foi o investimento feito na empresa para ela ter esse lucro? Aí nós vamos pegar o total do ativo. O total do ativo, como eu vi isso aqui, R$ 5.000.000. Então nós fizemos um investimento de R$ 5.000.000 para ganhar R$ 858.000. R$ 858.000.000 de R$ 5.000.000, a atividade da empresa gera um ganho de 17,16%. Quer dizer, a empresa ganha 17,16%. Quanto que ela usa hoje de capital de terceiros? De empréstimos e financiamentos. Hoje a empresa busca 600 mil de empréstimos e financiamentos de curto prazo, mais 900 mil de empréstimos e financiamentos de longo prazo, 600 mil mais 900 mil, ela busca 1 milhão e meio de endividamento. Enquanto que ela vem pagando hoje de despesa financeira? 300 mil reais, como está constando aqui. Bom, esse 300 mil reais é a despesa financeira que a empresa tem. Só que o fato dela ter essa despesa financeira, ela faz com que o lucro caia de 1 milhão e 300 para 1 milhão. E aí, consequentemente, ela só paga 340 mil reais. Se não tivesse essa despesa financeira, a empresa pagaria um imposto bem maior. Então, o fato de ter lançado essa despesa financeira aqui, reduz o lucro e, consequentemente, reduz os impostos. Reduz em quanto? 34% que é a líquida de imposto que a empresa está sujeita. Então, os 300 mil vezes 34% dá 102 mil. 300 menos 102 mil, na verdade, a despesa financeira da empresa é de 198 mil reais. Por quê? Ela tem 300 mil de despesa, porém, ao ter 300 mil de despesa, ela paga 102 mil a menos de imposto sobre o lucro. Então, o custo da dívida é 198 mil. Para uma dívida de 1 milhão e 500, como a gente citou aqui, 600 mais 900, 1 milhão e 500. Então, ela tem aqui um custo da dívida de 13,20%. Portanto, ao pegar um financiamento de curto e de longo prazo de 1 milhão e meio, a empresa tem um custo de 13,20%. E aí, o que nós vamos observar? Que a atividade gera 17,16 e a dívida 13,20. Vale a pena pegar uma dívida pagando 13,20 e aplicar na empresa para ganhar 17,16? Sim, claro que vale a pena. Então, você tem um custo menor para ter um retorno maior. Isso se traduzindo agora no ganho dos acionistas, como que ficaria o ganho dos acionistas? Hoje, os acionistas estão ganhando lucro líquido, 660 mil. E quanto que os acionistas têm investido na empresa? 2 milhões de patrimônio líquido. Hoje, os acionistas estão tendo um ganho de 33%. Vamos calcular agora um item chamado grau de alavancagem financeira. Nesse grau de alavancagem financeira, nós vamos pegar a rentabilidade do acionista, que é a rentabilidade do PL, 33, dividir pela rentabilidade do ativo de 17,16 e vai nos dar esse número aqui, 1,92. Isso quer dizer o quê? Que, ao pegar capital de terceiros e investir na empresa, nós estamos alavancando o ganho dos acionistas em 92%. Então, ao usar capital de terceiros, os acionistas estão ganhando descarto 1 vezes 100, vira 92%. Os acionistas estão tendo um ganho de 92% a mais por usar capital de terceiros. Razão pela qual essa empresa aqui não está nem um pouco preocupada com o seu endividamento, já que, aplicando na empresa, gera um ganho maior e proporciona um ganho ainda maior para os acionistas. Razão pela qual o endividamento nessa empresa não é nada preocupante. Pelo contrário, a empresa está ganhando ao utilizar os capitais de terceiros. Vamos aproveitar aqui e falar, então, um pouquinho sobre dois itens que vocês vão ver muito em todos os sites de investimentos, que é a questão da dívida bruta e da dívida líquida. O que vem a ser a dívida bruta? A dívida bruta é o total do endividamento que a empresa tem através de financiamentos. Então, vamos ver aqui. A dívida bruta tem uma dívida de R$ 600 mil no curto prazo e mais uma dívida de R$ 900 mil no longo prazo. Então, estamos considerando para a dívida bruta e dívida líquida apenas as dívidas, apenas o endividamento aqui financeiro, apenas a parte financeira de empréstimos e financiamentos. Então, R$ 600 mil mais R$ 900 mil. Isso aqui é a nossa dívida bruta, R$ 1 milhão e R$ 500 mil. Já a dívida líquida vai ser o quê? Esse R$ 1 milhão e R$ 500 mil que nós pegamos de empréstimos e financiamentos menos o que a empresa tem de saldo em caixa. E aí, vamos olhar lá no ativo da empresa, que ela tem aqui, no ativo circulante, caixa equivalente. Ela tem R$ 800 mil de dinheiro em caixa, banca e aplicação. Portanto, se ela tem uma dívida de R$ 1 milhão e R$ 1 milhão, se ela tem uma dívida de R$ 1 milhão e R$ 1 milhão e R$ 1 milhão e R$ 1 milhão, e ela tem R$ 800 mil no caixa, a dívida líquida dessa empresa é de R$ 700 mil. Então, é parte da dívida que não está no caixa da empresa R$ 700 mil. Então, está aqui explicado o que é uma dívida bruta e o que é uma dívida líquida. E aí você vai ver também, dentro dos sites, alguns indicadores, que é a dívida líquida pelo PL e a dívida líquida pelo EBIT. O que é a dívida líquida pelo PL? A dívida líquida, como a gente calculou, é tudo que a empresa pegou de empréstimos e financiamentos, menos o que ela tem de saldo em caixa, dividido pelo patrimônio líquido, que é o capital próprio da empresa. Isso quer dizer que, ao pegarmos a dívida líquida e dividirmos pelo PL, vai nos dar esse número 0 a 35. Isso quer dizer o quê? Que a empresa tem uma dívida líquida ainda, que corresponde a 35% do seu patrimônio líquido, que é um índice baixo. Já a dívida líquida pelo EBIT, a mesma questão, o mesmo conceito da dívida, R$ 700 mil, que é a dívida líquida. E o EBIT, o que é o EBIT? Voltando aqui na ADRE, voltando na ADRE, nós vamos ter aqui na ADRE, lucro operacional, R$ 1.300.000. Quer dizer que, por ano, a empresa gera um ganho de R$ 1.300.000, que é o EBIT, lucro antes dos impostos e antes dos juros. Então, ela gera um ganho de R$ 1.300.000. Então, ela tem uma dívida de R$ 700.000, que, comparado ao ganho que ela gera no ano, de R$ 1.300.000, isso vai nos mostrar que a dívida corresponde a 54%, que dá 0,54 vezes 100, 54% do que ela gera no ano. Então, em um ano, ela gera R$ 1.300.000.000. E em um ano, ela teria, vamos dizer assim, que pagar essa dívida de R$ 700.000.000. Então, com um pouquinho mais da metade da sua geração de lucro operacional, ela já consegue pagar a sua dívida, então, num número extremamente baixo. Quando que esse número começa a ficar preocupante? Quando ele passa de 3, de 4, de 5, quer dizer, a empresa precisaria de 4, 5, 6 anos gerando resultado para pagar a sua dívida. E aqui, ela mostra que precisa pouco mais de meio ano de operação para pagar a sua dívida. Então, esclarecido aqui como que funciona a questão do endividamento, que são itens que a gente tem que levar em conta na hora de fazer os nossos investimentos para ver se uma empresa é perigosa, se ela não é perigosa, se uma empresa oferece risco maior ou menor, de acordo com os indicadores que nós vamos aprendendo a calcular juntos aqui com vocês. Então, entendido um pouquinho a respeito de endividamento, agora vimos também que endividamento não é tão ruim assim. Ele pode ser bom, pode ser interessante para a empresa. E também, ele pode ser extremamente difícil ali para que a empresa possa suportar todo esse endividamento. Enfim, cada caso é um caso, por isso que nós temos que entender cada empresa é uma empresa. E nesse encontro de hoje, o que a gente objetivou foi justamente levar mais esse conhecimento para você, para que você também possa ter uma noção. Mas, como eu digo, se você quiser buscar mais informações a respeito desse tema e de outros temas relacionados à contabilidade aplicada para investimentos, Então, busca lá os nossos cursos também. Temos os cursos lá na plataforma Hotmart, que você também, aqui no vídeo, na descrição, nós temos o link de acesso à plataforma Hotmart. E no comecinho de agosto, estaremos realizando o nosso curso de evaluation, onde eu estarei esperando vocês para que a gente possa repartir todos esses conhecimentos online, ao vivo, de forma presencial, porém, à distância, e será um prazer enorme conhecer todos vocês aqui no online. Então, espero vocês.